Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cris, sejam todos bem-vindos a esse canal. No vídeo de hoje, nós vamos estar fazendo o passo a passo desse belíssimo tapete. Foi um tapete, pessoal, que eu fiz várias junções aqui de modelo, e também fiz mais econômico, pessoal. Fiz adaptações pra que essa peça fique mais econômica, tá? Então, aqui nós temos a junção dessas florzinhas, que tem várias videoaulas aí no YouTube. Essas florzinhas estão fazendo muito sucesso nos tapetes atuais. Temos aqui também o espiral, que também tem várias videoaulas aí no YouTube. E aqui, pessoal, esse bico maravilhoso. Esse é o bico quase russo, com adaptações pra ficar mais econômico. Então, pessoal, esse tapete, ele ficou com a medida de 70 de comprimento por 46 de largura, e ele pesou apenas 288 gramas. Então, é um tapete considerado econômico, tá? Nessa videoaula, pessoal, eu vou tá trabalhando com essas cores. Mais à frente, vou tá passando pra vocês. Mas, eu fiz aqui ele também nessas cores aqui, pessoal, usando o beige, o verde militar e o marrom. Eu ia gravar pra vocês outra peça com essas mesmas cores, mas esse marrom fica difícil pra vocês verem a visualização na hora do bico. Aqui no centro, eu usei o caravela da Barroco, da Multicolor da Barroco, e aqui também o verdinho mesclado da Multicolor da Barroco. Então, você tem aí duas cores maravilhosas, quase no mesmo tom, pra tá diversificando esta peça. Desde já, te convido a tá se inscrevendo aí no canal. Por gentileza, deixe o seu like, e se puder também, compartilhe esse vídeo. A seguir, então, os materiais que nós vamos tá usando na videoaula deste tapete. Uma boa aula a todos! Na nossa aulinha, então, eu vou tá usando essas seguintes cores. Esse é o mesclado, gente, é o areia da Multicolor Premium, da Barroco. A numeração dessa cor é a 9900, é uma cor bem clássica, gente, bem linda essa cor. Vou tá usando o verde gramado, também, da Multicolor da Barroco. A numeração da Coreia 9536, e vou tá usando esses dois tons. O berge da Euro Roma, e o verde militar da Euro Roma, tá? Todos esses barbantes, é na ordem seis. Vou tá usando aqui a minha agulhinha número 3,5, e uma tesourinha pros nossos arremates. Pra tá fazendo a florzinha, então, eu vou começar aqui com o meu areia. Vou fazer a minha laçadinha inicial. Vou trazer aqui, ó. Fiz aqui um nozinho, e a partir daqui, eu começo a contar as minhas correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Fiz seis correntinhas, vou laçar o meu fio, e vou contar aqui, ó. Uma, duas. Na terceira, eu entro e faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laço, conto. Uma, duas, na terceira, eu entro e faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou contar uma, duas correntinhas. Na terceira, eu entro e faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laço, conto, ó. Uma, duas, na terceira, eu entro e faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laço, uma, duas, na terceira correntinha, eu faço um ponto alto. Vou precisar aqui, pra essa medida que eu passei pra vocês, vou fazer com sete florzinhas, tá? Se você quiser maior, é só você aumentar a quantidade de florzinha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, pessoal, vou precisar de mais dois miolinhos desse aqui, tá? Eu tenho cinco, cada miolinho desse vai ser uma florzinha. Então, vou fazer mais dois miolinhos desse. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Volto, conto, uma, duas, na terceira, eu entro e faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Volto, conto, uma, duas, na terceira, eu entro e faço um ponto alto. Então, aqui, eu fiquei com sete miolinho desse, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Se você quiser maior ou menor, é só diminuir, ou maior é só aumentar. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou laçar e vou vir aqui dentro. Vou trabalhar dentro dos miolinhos. Entro dentro do meu miolinho aqui, ó, e vou fazer um ponto alto sem finalizar. Então, eu vou puxar só uma vez, ficando com duas correntinhas na minha agulha. Laço novamente, entro no miolinho, faço um ponto alto sem terminar. Tiro só uma vez, fiquei com três correntinhas na minha agulha. Laço, entro no meu miolinho, e vou agora, ó, tiro dois, e agora, fiquei com quatro, vou tirar tudo de uma vez. Ficando assim. Uma, duas, três correntinhas. Laço, volto nesse mesmo miolinho, e vou fazer aqui meu ponto alto sem finalizar. Tirando uma vez só, ficando com duas correntinhas. Laço, entro no miolinho, tiro uma vez só, fiquei com três. Laço, entro aqui no miolinho, e tiro uma vez. Fiquei agora com quatro correntinhas. Deixa eu arrumar aqui que desfiou. Agora, eu vou puxar tudo de uma vez, eu laço e tiro todas. Ficando assim, ó. Sem correntinha de separação, eu vou vir aqui, ó, dentro desse miolinho, e vou repetir novamente. Faço um ponto sem terminar. Laço, entro novamente. Um ponto alto sem finalizar. Laço, entro novamente. Um ponto alto sem finalizar. E agora, olha, veja que eu tô com quatro correntinhas na agulha, eu vou finalizar tudo de uma vez. Então, eu laço e puxo todas. Uma, duas, três correntinhas. Volto pra esse mesmo miolinho. Puxo uma vez. Tiro sem finalizar. Laço, entro. Faço um ponto alto sem finalizar. Laço, entro no miolinho, faço um ponto alto sem finalizar. Fiquei novamente com quatro, e agora, eu vou tirar todos de uma vez. Sem correntinha de separação, eu vou passar aqui pro meu próximo. Entro no miolinho, faço um ponto alto sem finalizar. Dou uma laçada, entro, outro ponto alto sem finalizar. Dou uma laçada, entro, outro ponto alto sem finalizar. Fiquei aqui, ó, com três pontos altos sem finalizar. E quatro correntinhas na agulha. Vou laçar e vou puxar todos de uma vez. Uma, duas, três correntinhas. Volto no mesmo miolinho, faço um ponto alto sem finalizar. Volto de novamente no miolinho, um ponto alto sem finalizar. Volto novamente, um ponto alto sem finalizar. Estou novamente com quatro correntinhas na agulha. Puxo, laço aqui, ó, entro e puxo todos de uma vez. E a gente vai ficar assim por todas essas, esses miolinhos, tá? Então, nós fizemos aqui já, ó, uma, duas, três. E vou fazer aqui, ó, nessas quatro, a mesma sequência. Volto nessa última aqui com vocês. Finalizei, então, olha, todos os meus miolinhos. E lembrando, pessoal, que vocês têm que tomar cuidado pra não torcer essa parte que você tá trabalhando, tá? Sempre observa que ela tem que tá sempre viradinha pro lado de cima, tá? Se torcer, você desmancha e faz de novo. Então, aqui finalizando, então, nós vamos fazer aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Fiz três correntinhas, eu vou vir aqui, ó, nessas duas correntinhas que sobrou. Que é do início que eu fiz. E vou vir aqui, ó, nessa, tem uma, duas. Vou vir na segunda aqui, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo. Assim, ó. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou laçar e vou trabalhar aqui dentro, ó. Dentro desse espacinho, novamente, onde eu tenho essas duas pétalas de flor. Então, eu entro, vou fazer um ponto sem finalizar. Entro, novamente, um ponto sem finalizar. Entro, novamente, um ponto sem finalizar. E agora, pessoal, estou com quatro, vou tirar todos de uma vez. Uma, duas, três correntinhas. Entro, um ponto sem finalizar, outro ponto sem finalizar, outro ponto sem finalizar. Ficando com três pontos altos sem terminar. Estou com quatro correntinhas na agulha. Vou laçar e puxar todos de uma vez. Aqui, sem correntinha de espaço, vou vir pra esse próximo miolinho. Um ponto sem finalizar, outro ponto sem finalizar, e outro ponto sem finalizar. Ficando assim com meus três pontos altos sem finalizar. Quatro correntinhas na agulha, vou laçar e vou tirar todos de uma vez. Uma, duas, três correntinhas de separação. Vou entrar aqui, novamente, e vou fazer meus três pontos altos sem finalizar. Então, é bem facinho, gente, bem tranquilo. Fiquei com quatro laços, puxo tudo de uma vez. E olha, já tá formando assim as nossas florzinhas. E eu vou dar continuidade, pessoal, até chegar aqui nessa última. Chegando aqui na última, eu volto com vocês. Finalizei, então, olha, minha base de florzinha ficou assim. Assim, e aqui, pessoal, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. E vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Vou vir na segunda, uma, duas. Na segunda, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Ficando igual aqui, ó. Olha, ficou bem assim, tá? Então, aqui, a nossa florzinha já está finalizada. E agora, eu vou tá entrando, então, com o meu verde. Se você quiser colocar pérola, gente, pode colocar em cada miolinho uma perolinha, tá? Eu não estou colocando mais, porque essas perolinhas eu tive muitas reclamações que tava machucando. Então, eu resolvi parar de colocar a perolinha do meu tapete. Mas, se você quiser pôr, fique à vontade. Então, aqui, eu finalizei. Eu vou tá cortando aqui, olha, meu fio. Olha, e aqui, eu vou tá passando esse fiozinho entre alguns pontos para o meu arremate, tá? Mas, você fique à vontade pra fazer o arremate que você já é acostumado. Eu vou colocar ele aqui dentro, ó. Aí, depois, eu já venho e já finalizo ele. E ela ficou assim, pessoal. Agora, nós vamos vir com o verdinho. Agora, eu vou vir aqui, ó, nessa parte. No meio dessas duas florzinhas, dessa última, olha. Tem aqui, ó, uma florzinha, certo? Eu vou entrar no meio delas. E vou prender o meu fio aqui. E vou tá subindo uma, duas, ó. Duas correntinhas. Aqui, eu prendi, já tenho uma. Então, eu fiquei com três. Vou laçar. E vou fazer aqui, ó, três pontos altos. Fiz meus três pontos altos. Essa parte aqui, olha, eu já tô arrematando, tô verde. Vou fazer apenas uma correntinha. Entro aqui, ó, entre uma pétala e outra. E vou fazer mais um, dois pontos altos. Corta. Corta aqui. Fiz meus três pontos altos, eu vou fazer duas correntinhas. E aqui, pessoal, vou entrar aqui, ó. Eu tenho essas duas partes vagas aqui, ó. Esses dois espacinhos, que é da minha curvinha. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou entrar, vou fazer dois pontos altos. Uma correntinha. Volto pro mesmo espacinho, dois pontos altos. Uma correntinha. Volto pro mesmo espacinho, dois pontos altos. Olha, então, aqui, pessoal, eu trabalhei no mesmo espacinho. Dois pontos altos separados por uma correntinha por três vezes, tá? Ficando assim com seis pontos, separando eles por uma correntinha, tá? A cada dois pontos que separa. Uma correntinha. Venho aqui, ó, nesse próximo espacinho. E vou fazer a mesma coisa. Dois pontos altos. Uma correntinha. No mesmo espacinho. Dois pontos altos. Uma correntinha. No mesmo espacinho. Dois pontos altos. E aqui, eu fiquei, então, olha, com a minha corvinha bem assim, tá? Agora, eu vou fazer dois pontos altos. Dois pontos altos. Vou entrar aqui, ó, dentro da minha pétala, ó. Entre uma pétala e outra, eu vou entrar e vou fazer três pontos altos. Fiz meus três pontos altos. Olha, eu tô arrematando já esse fio. Faço duas correntinhas. E vou vir aqui, ó, dentro dessa pétala. No meio delas, ó. Tenho aqui uma e aqui uma. Vou vir aqui e vou fazer três pontos altos. Duas correntinhas. Vou vir aqui novamente, no meio dessas duas pétalas. Três pontos altos. Duas correntinhas. Venho no meio da próxima pétala. Três pontos altos. Vou fazer até chegar na próxima curvinha, porque nós temos as nossas iniciantes sempre, né? Então, a gente precisa também respeitar elas, né, pessoal? Então, a gente vai fazendo assim, ó, que fica mais fácil. Duas correntinhas. Venho aqui, ó. Tô chegando na minha última pétala. Venho na minha última florzinha, né, gente? Venho no meio da pétala e faço três pontos altos. Pronto. Olha, ficou assim, então, a minha lateral, separado por duas correntinhas. Aqui, eu vou fazer duas correntinhas. E já vou vir aqui, pessoal, trabalhar aqui, ó, que vai ser a nossa curvinha. Então, eu venho aqui, ó, nesse primeiro espacinho. Dois pontos altos. Uma correntinha. Entro no espacinho. Dois pontos altos. Uma correntinha. Entro no espacinho. Dois pontos altos. Finalizando assim, olha, esse espacinho. Ficamos com dois pontos altos, separado por uma correntinha, por três vezes. Agora, aqui, uma correntinha. Já vou passar pra esse próximo espacinho. Dois pontos altos. Uma correntinha. Dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos. Olha, finalizando mais uma curvinha. Agora, aqui, eu vou fazer duas correntinhas. Então, somente nessa curvinha que eu tô colocando uma correntinha. Venho aqui, ó, entre uma pétala e outra dessa florzinha, três pontos altos. E aqui, eu vou seguir com a sequência, tá? Da mesma forma, olha, que eu fiz esse lado, eu vou tá fazendo deste lado, tá? Então, eu encontro com vocês aqui. Finalizei, então, pessoal. Olha, a minha base de florzinha. E ela ficou assim. E agora, eu vou vir aqui, ó, fiz as minhas duas correntinhas. Eu vou fechar aqui, ó, na terceira. Com o ponto baixíssimo. E já posso tá cortando o meu fio. Aqui, ó, já passo os meus fiozinhos aqui, ó, entre um arremate e outro. E vou deixar ele aqui, ó, quando eu venho com as outras cores, eu já vou tá trabalhando esse fio junto, tá? E ficou assim, pessoal, a base da nossa florzinha, tá? Ele é uma florzinha bem fácil de fazer, tem bastante videoaula aí no YouTube, pessoal. Mas, eu quis tá trazendo pra que você não saia de um vídeo, entra no outro. E eu sempre faço aqui algumas adaptações, tá? Por exemplo, nas corvinhas, eu coloco somente uma correntinha. Porque senão, ela fica muito embabadada, tá? A seguir, se você sentir necessidade conforme a gente for crescendo o nosso tapete... Aí, você coloca duas, tá? Então, pessoal, agora, com o meu fio na cor berge, eu vou tá começando as nossas carreirinhas aqui, ó, bem na nossa corvinha. Então, eu venho aqui, ó, eu tenho esses seis pontos aqui separado por duas correntinhas. Então, eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro aqui, ó, eu tenho esse espacinho, mas eu não vou pular esse espacinho, vou vir aqui, ó, tá? Vou trabalhar nesses dois cantos aqui. Então, eu venho aqui, ó, no primeiro, e vou prender aqui o meu fio. Faço aqui, ó, uma correntinha. Subo mais duas, e vou prendendo aqui esse fio, tá? Tá? Então, olha, perceba que na parte reta eu não tô trabalhando. Comecei aqui, ó, na corvinha, tá? Então, eu venho aqui, vou colocar três pontos altos. Vou aqui aproveitando e já vou arrematando esse fio. Coloquei aqui, então, três pontos altos, olha, ficou assim, faço apenas uma correntinha. Entro aqui, ó, pulo esses dois pontinhos, vou entrar nesse espacinho que eu dei de uma correntinha. Vou fazer aqui, novamente, três pontos altos. Uma correntinha. Venho aqui, ó, pra esse espacinho, tá? No meio tem um espacinho, três correntinhas aqui também. Uma correntinha. Vou trabalhar agora aqui, ó, nesses próximos espacinhos aqui. Venho no primeiro, três correntinhas. Uma correntinha, três pontos altos. Uma correntinha, venho aqui nesse próximo espacinho, três pontos altos novamente. Olha, assim ficou, então, olha, a nossa curvinha. Vamos ficar com uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco hélis que vai formar o nosso tapete espiral. Agora, aqui, pessoal, eu já vou começar a minha parte reta. Na minha parte reta, eu vou entrar com duas correntinhas. Então, uma, duas correntinhas. Venho aqui, três pontos altos. Duas correntinhas, venho aqui, três pontos altos. Duas correntinhas, no próximo, três pontos altos. Eu tô trabalhando todos os meus espacinhos com três pontos altos. E aqui, pessoal, eu vou seguir, olha, essa sequência, trabalhando em cada espacinho, três pontos altos separado por duas correntinhas. Então, eu vou seguir essa sequência até chegar aqui e volto com vocês. Finalizei, então, aqui a minha parte reta, olha, ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bloquinhos, tá? Se você quiser conferir aí, pra ver se tá bem certinho. Aqui, nós vamos agora pra nossa curvinha. Então, eu vou fazer duas correntinhas somente pra entrar na curva. Venho nesse espacinho, três pontos altos. Agora, eu vou colocar apenas uma correntinha. Venho no próximo espacinho, três pontos altos. Apenas uma correntinha, venho no próximo espacinho, três pontos altos. Uma correntinha, no próximo espacinho, três pontos altos. Uma correntinha, no próximo espacinho, três pontos altos. Uma correntinha, e agora, pessoal, perdão, aqui é duas correntinhas, tá? Nós finalizamos, então, a nossa parte oval. Olha, ficou uma, duas, três, quatro, cinco hélice novamente, tá? Então, aqui, nós entramos, já vamos entrar na nossa parte reta. Então, aqui, pessoal, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz deste lado. Eu vou colocar neste lado aqui, pra cada espacinho, três pontos altos, separado por duas correntinhas. Volto com vocês aqui. Finalizei, então, olha, essa parte, ficando com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Do mesmo jeito que ficamos aqui, tá? Então, agora, eu vou fazer duas correntinhas, e vou fechar aqui, ó, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos começar a fazer o nosso espiral. Eu vou pular esse ponto aqui, e vou já vir pra esse aqui, ó, da frente com um ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui, ó, no segundo ponto, com um ponto baixíssimo, tá? Então, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Venho no ponto seguinte, um ponto alto. Vou entrar aqui dentro desse espacinho, vou colocar dois pontos altos. Um, dois. Ficando com quatro pontos altos, lembrando que eu pulei o primeiro. Uma correntinha, vou pular esse primeiro ponto, vou no segundo, e faço um ponto alto. No terceiro, um ponto alto, e no meu espacinho, dois pontos altos. Ficando assim, ó, uma correntinha, pulo esse primeiro ponto, venho no segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto, no espacinho, dois pontos altos. Uma correntinha, pulo o primeiro ponto, no segundo, um ponto alto, no terceiro, um ponto alto, e no meu espacinho, dois pontos altos. Aqui, olha, finalizamos a nossa curvinha. Finalizando aqui, olha, ficamos com um, dois, três, quatro, cinco. Sempre que você tiver fazendo seu espiral, gente, confere só nessa primeira carreirinha. Depois, fica mais difícil pra confundir. Mas, é bom conferir, tá? E sempre colocando na bancada e conferindo. Então, aqui, finalizamos a nossa parte da curvinha. Nós vamos agora, sim, duas correntinhas. Uma, duas. Agora, pra cada espacinho, olha, eu já vim dentro desse espacinho. Eu vou trabalhar três pontos altos, separando por duas correntinhas, tá? Então, eu coloco três pontos altos, duas correntinhas, e já vou no meu próximo espacinho e dou sequência. Então, aqui, eu vou fazer até chegar aqui, ó, tá? Nessa, tá vendo que tem aqui, ó, duas correntinhas de separação, aqui eu só tenho uma. Então, é aqui, ó, nessa parte que nós vamos começar a fazer daqui pra cá o nosso espiral, tá? Então, eu volto com vocês aqui, tá bom? Finalizei, então, ó, a nossa parte reta. E agora, vou entrar aqui na minha curvinha. Faço duas correntinhas e vou pular, ó, esse primeiro ponto, venho pro nosso segundo, faço um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. Dentro do meu espacinho, dois pontos altos. Ficando assim, ó. Uma correntinha, pulo o primeiro, no segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E aqui, ó, dentro do espacinho, dois pontos altos. Uma correntinha, pulo o primeiro, no segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E dentro do espacinho, dois pontos altos. Uma correntinha, pulo o primeiro, no segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E dentro do meu espacinho, dois pontos altos. Uma correntinha. No, pulo esse primeiro, no segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. Dentro do espacinho, dois pontos altos. Terminei, então, a minha curvinha e a minha zé. Pra mim saber, pessoal, se tá certinho, eu venho. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fiz os cinco, então, isso significa que tá certinho. Agora, aqui, eu já começo com duas correntinhas. E vou prosseguir fazendo três pontos altos, olha. Em cada espacinho, três pontos altos, separado por duas correntinhas, até chegar aqui. Sempre pra gente finalizar a carreira, é duas correntinhas, tá, pessoal? Faço duas correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo nessa primeira do início da nossa carreirinha, tá? Olha, voltei, então, pra fechar a carreirinha aqui com vocês. Três, fiz duas correntinhas, eu venho aqui, ó, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, ó. Agora, eu vou passar, pessoal, pra esse ponto seguinte. Então, eu venho no ponto seguinte com um ponto baixíssimo, ó. Cheguei, caminhei até meu ponto seguinte, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Venho no ponto seguinte, um ponto alto, no ponto seguinte, um ponto alto, e dentro do meu espacinho, dois pontos altos. Um ponto alto, uma correntinha, passo pro meu próximo, pra minha próxima hélice. Pulo esse primeiro ponto, venho no segundo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Venho aqui dentro do espacinho, dois pontos altos. Uma correntinha, pulo o primeiro ponto, nos demais, ponto alto, em cima de ponto alto. Então, você perceba que é só repetição, tá? Esse tapete, ele é super fácil de fazer, gente. Sempre pulo o primeiro ponto das nossas hélice, tá? E você vai perceber que ela vai caminhando do lado. Ó, pra cada ponto, eu faço um ponto alto. E aqui no espacinho, dois pontos altos. Uma correntinha, sempre pulando o primeiro ponto. Ponto alto em cima de ponto alto. Dentro do espacinho, dois pontos altos. E aqui eu finalizei, olha, as hélice. Uma, duas, três, quatro, cinco. Estou na minha parte reta. Na parte reta, vou fazer em cada bloquinho, três pontos altos, perdão. Separando por duas correntinhas até esse início aqui, ó. Tá? Chegando aqui nesse início, eu volto a fazer a hélice mais uma vez com você. Cheguei, então, aqui novamente, olha, na minhas hélice. E eu vou pular aqui, ó, o primeiro ponto, já vou vir pro segundo. E vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Então, nós vamos repetir aqui, pessoal. Da mesma forma, olha, entrei dentro do meu espacinho, dois pontos altos. Nós vamos repetir aqui, ó, da mesma forma que a gente fez aqui, tá? Então, tudo que a gente fez aqui, a gente vai tá repetindo aqui. E aqui, pessoal, saindo da nossa hélice, nós vamos voltar a trabalhar com duas correntinhas, três pontos altos, até chegar aqui. Apenas uma correntinha separando uma hélice da outra, tá? Finalizei, então, a minha carreira. E olha, pessoal, como que já tá dando pra ver certinho o nosso espiral. Como você vê, ó, ele não tá repuxando e nem babadando. Mas, se colocar, pelo menos na minha atenção de ponto, se eu colocar duas correntinhas entre uma hélice e outra, o meu embabado é tudo. Não dá certo. Então, pessoal, eu fiz essa adaptação, ele ficou o tapete mais econômico e, olha, ficou um espiralzinho perfeito. Gente, como vocês estão vendo aí, olha, perfeito, né? É só uma sequência, então, da conta de ir fazendo até a gente chegar no nosso bico. Pessoal, eu vou trabalhar aqui um degradê somente de duas cores, mas, se você quiser tá fazendo várias tonalidades nesse tapete, você vai contando, faça três carreirinhas de uma cor, três carreirinhas de outra, e vem fechando o cubico em outra cor. Use suas sobrinhas também, fiquem à vontade com a questão de cores, tá? Estou trabalhando aqui no ateliê com cor mais clássicas, porque as minhas clientes estão me cobrando cor clássica. Elas falam que os meus trabalhos têm bastante colorido, então, elas querem cores mais neutras. Então, eu estou fazendo uma série de tapete aqui com essas cores. Eu vou finalizar aqui com sete carreiras na cor berge, e depois vou tá passando para o verde, e vou com ele até o final do meu tapete, tá? Então, aqui eu fiz três carreirinhas, eu vou fazer mais quatro na cor berge, e volto com vocês pra gente tá fazendo a troca de fio, mostrando pra vocês, e depois a gente dando continuidade até o nosso bico, tá? Finalizei, então, pessoal, olha, sete carreiras, e olha como que ele ficou. Gente, ficou bem legal essas duas cores, né? Combinou bastante. Então, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreirinha finalizada. Eu vou agora entrar com o meu verde, e você vê as cores que você tá fazendo. Eu vou fazer mais três carreirinhas, pessoal, no verde, e depois já vou começar a preparar o meu bico, tá? Então, olha, vou entrar aqui, ó, com esse verde, esse aqui é o verde militar. Então, eu venho aqui, olha, vou pular já esse ponto que eu não trabalho, já vou vir aqui no segundo. Vou prender aqui o meu fio. Passa aqui um ponto baixo e já prendo. E vou subir aqui, ó, mais duas correntinhas, ficando com três. E aqui eu vou continuar do mesmo jeito que eu tava fazendo, tá, pessoal? Só troquei a cor. Então, aqui não vai ter alteração nessa parte, somente a cor que eu alterei. E eu vou fazer esse padrãozinho pro mais três carreirinha. E aí, sim, pessoal, eu vou começar aí a mudança para preparar o meu bico. Então, aqui, olha, eu tô fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Fiz aqui, então, olha, pulei esse primeiro, fiz ponto alto em cima de ponto alto. No meu espacinho, eu vou colocar dois pontos altos, uma correntinha, pulo esse ponto e já venho no próximo. Então, é somente uma alteração que eu fiz na cor. Vou trabalhar um pouquinho aqui, ó, e volto mostrando pra vocês como que ficou essas duas cores. Então, pessoal, olha, eu já finalizei aqui, então, as minhas carreirinhas também no verde militar. E ao todo, nós ficamos com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreirinha, tá? Então, agora, pessoal, nós vamos fazer aqui uma carreirinha de ponto fechado já pra começar a iniciar o nosso bico. Então, aqui, pessoal, eu já não pulo mais nenhum ponto das nossas Ls, tá? Agora, eu vou fazer os pontos, todos eles, ponto em cima de ponto. Então, aqui, eu já inicio, ó, um, dois, três correntinhas, já vou aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto. Agora, eu não pulo mais o primeiro ponto da nossa hélice. Então, eu vou fazer aqui, ó, um ponto pra cada ponto... Até chegar lá no nosso espacinho. Olha, cheguei aqui, então, olha, no meu espacinho, eu vou trabalhar aqui, ó, dois pontos altos nesse intervalinho. Então, eu faço um, dois. Agora, eu vou começar a trabalhar novamente, olha, a minha hélice aqui. Então, eu não vou pular o primeiro ponto, eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto até chegar nesse espacinho. Fiz novamente ponto alto em cima de ponto alto, cheguei no meu espacinho, eu vou trabalhar dois pontos altos. E assim, eu vou seguir novamente fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Então, aqui, amores, vai ser sempre assim. Ponto alto em cima de ponto alto e nos meus espacinhos, eu vou tá trabalhando dois pontos altos, tá? Então, eu vou vir aqui com vocês, vou fazer toda essa parte com vocês, e volto aqui, olha, nesse espacinho, que seria três pontos altos. Eu volto aqui com vocês, tá? Somente sequência. Então, olha, por toda a minha volta aqui da minha curvinha. E agora, aqui, amores, eu cheguei, então, onde eu tenho os meus espacinhos. Nos espacinhos, olha, nesse espacinho, eu coloquei dois pontos altos, por quê? Porque eu saí dessa parte aqui, que faz parte da nossa hélice. Agora, eu vou colocar ponto alto em cima de ponto alto. Fiz, então, aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto. Nesse intervalinho, eu vou colocar apenas um ponto alto. Porque se eu colocar dois, ele vai embabadar na hora que eu vim com o meu bico. Então, eu tô colocando somente um ponto alto em cima de ponto alto. No meu intervalinho, apenas um ponto alto. E eu vou prosseguir assim, até chegar lá no início das minhas eras. Então, aqui, eu coloquei apenas um. Agora, eu já entrei aqui nas minhas hélices. Eu vou trabalhar aqui, pessoal, ponto alto em cima de ponto alto. E vou permanecer fazendo do mesmo jeito que eu fiz lá na outra parte, tá? Então, aqui, eu faço ponto alto em cima de ponto alto. E nos meus espacinhos, eu vou colocar sempre dois pontos altos, tá? Porque é uma curva. Então, se a gente colocar só um, ela vai repuxar ou embabadar, né? Se colocar demais embabadada, se colocar de menos, repuxa. Cheguei aqui no meu espacinho, vou colocar dois. Então, tome nota, gente, sempre importante. Vai ajeitando, olha, o teu crochê, ó, quando você for fazendo. Vai passando a mão, vai ajeitando. E assim, ele vai ficar sempre retinho e com essa perfeição. Então, gente, aqui só uma continuidade do que a gente fez. Finalizei aqui, então, olha, a nossa carreirinha de ponto cheio. E olha, gente, como que ficou, tá? Olha, não embabadou e não repuxou, tá certinho, tá? Então, agora, nós vamos começar a nossa carreirinha de bico. Vou subir aqui, pessoal. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou laçar e vou voltar nesse mesmo ponto, ó, bem no pezinho do ponto. E vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Deixa eu arrumar aqui que desfiou. Vou fazer assim, ó, um ponto alto. Sem laçar no meu fio, eu vou pular esse ponto e vou no outro e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular esse ponto no próximo, vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular esse ponto no próximo, um ponto baixo. Ficando assim. Uma, duas, três correntinhas. Pulo, venho no próximo, um ponto baixo. Então, aqui, pessoal, eu fiquei com esse Vzinho, tá? Das seis correntinhas que eu subi. Depois, eu fiz três argolinhas de três correntinhas pulando um ponto de base. Vou laçar, pulo esse ponto, venho no próximo, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Laço, venho no mesmo ponto e faço um ponto alto. Pulo esse ponto, venho no próximo, um ponto baixo. Então, eu fiquei aqui, novamente, com mais um Vzinho. Aqui, nós fizemos seis correntinhas, porque foi o início. Então, três correntinhas, fez um ponto alto e três foi de separação, tá? Então, aqui, nós vamos fazer agora as nossas três argolinhas de três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Pulo esse ponto no próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo esse ponto no próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo esse ponto no próximo, um ponto baixo. Ficando assim, olha, com três argolinhas. Vou laçar o fio, vou pular esse ponto no ponto seguinte, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Laço, venho pra esse mesmo ponto, trabalho mais um ponto alto. Ficando, novamente, com o meu Vzinho. Pulo esse ponto no ponto seguinte, prendo com um ponto baixo. E assim, pessoal, eu vou repetindo por toda a minha carreirinha, tá? Pode acontecer, pessoal, de ter alterações. Vocês têm que fazer alguma alteração aí, pra dar certo o nosso bico. Porque aqui, nós vamos ter que finalizar com essas três alcinhas, tá? Nós vamos finalizar com elas. Então, aqui, eu tenho que colocar três também, tá? Eu vou crochetar aqui, volto. E se tiver feito alguma alteração, eu falo pra vocês. Finalizei, então, pessoal, olha, toda a minha carreira, e precisei fazer aqui, ó, duas alterações e outra aqui, tá? Então, aqui, olha, eu coloquei aqui, nesse Vzinho, eu pulei dois pontos em vez de um. Depois, eu intercalei aqui, ó, nesse outro Vzinho. Eu pulei dois pontos também, e agora aqui, pessoal, me sobrou aqui, ó, dois pontos também. Então, eu vou finalizar pulando aqui dois pontos, tá? Então, vem aqui, ó, um, dois, três, e fecho na terceira correntinha. E olha, quase nem se percebe. Finalizando aqui a nossa carreira, nós vamos entrar aqui, ó, dentro desse Vzinho com ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou colocar aqui dentro desse Vzinho, sete pontos altos. Então, aqui, pessoal, eu não estou fazendo com nove pontos altos o meu bico, eu estou fazendo com sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E ele fica perfeito, tá? Ele não embabada, e ele fica perfeitinho. Feito, então, os sete pontos altos, eu venho aqui, ó, nessa primeira alcinha, prendo com ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas, venho na próxima alcinha, prendo com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, venho na próxima alcinha, prendo com ponto baixo. Laço, vou vir aqui agora dentro desse Vzinho, trabalhando mais sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Fiz, então, os meus sete pontos altos. Vou vir aqui, ó, nessa alcinha, e vou prender com um ponto baixo. Uma, duas, três, correntinha, na próxima alcinha, prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três, correntinha, na próxima alcinha, prendo com um ponto baixo. Laço, venho pro meu Vzinho novamente. Trabalho aqui sete pontos altos. Então, pessoal, nosso tapete agora vai ser essa carreira toda assim. Nós vamos seguir a sequência tanto nas curvas, quanto nas partes reta. Vai permanecer igual, não vai ter alteração. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Fiz sete. Já venho aqui, olha, prendo aqui dentro dessa alcinha com um ponto baixo. Uma, duas, três, correntinha, venho pra próxima alcinha, ponto baixo. Uma, duas, três, correntinha, na próxima alcinha, ponto baixo. Laço, venho pro meu Vzinho de novo e vou dar a sequência. Então, olha, nós vamos ficar assim com essa sequência por toda a nossa carreirinha, tá? Nós vamos ficar aqui entre cada leque desse com duas alcinhas de três correntinhas, tá? Faça isso pelo tapete todo e a gente voltamos aqui juntinho. Finalizei, então, toda a minha carreirinha, olha, ficou assim. E agora aqui, feito as minhas duas alcinhas, a gente vai fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, pessoal, vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas, três, vai fazer um ponto alto e uma correntinha de separação. Você tem duas formas de pegar aqui nesse próximo ponto. Ou você pega aqui normal, tá? Olha, assim. Ou você pega apenas na correntinha de trás. Eu vou pegar na correntinha de trás, porque eu acho bem bonito o efeito que dá nesse bico. Então, eu vou pegar um ponto alto, uma correntinha, olha. Venho aqui, ó, nessa correntinha de trás, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Tô fazendo aqui, ó, ponto alto pra cada ponto alto, tá, pessoal? Uma correntinha, venho nesse próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, venho nesse próximo ponto, um ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha no próximo ponto, um ponto alto. Já vou mostrar pra vocês, olha, como que fica. Ele fica com essas nervurinhas, tá? Mas se você quiser pegar normal, também fica bom. Aqui, pessoal, nessa primeira argolinha, eu vou colocar um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. E vou vir trabalhando aqui, ó, meus sete pontos altos novamente. Então, eu venho no primeiro, um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. E aqui, eu vou trabalhar, pessoal, pra cada ponto alto aqui, um ponto alto. Separando sempre por uma correntinha. Vou fazer os sete pontos altos assim. Fiz os meus sete pontos altos. Eu vou vir aqui, ó, nessa primeira alcinha, vou prender com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho na próxima alcinha, ponto baixo. Lace, vou começar novamente a trabalhar meus sete pontos altos. Ponto alto pra cada ponto alto, separando por uma correntinha. Vou fazer, então, essa sequência por toda a minha carreirinha. E volto com vocês. Finalizei aqui, ó, toda a minha carreirinha. E agora, aqui, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. E aqui, eu vou cortar o fio, que eu vou voltar com a minha cor bege. Olha, pessoal, então, eu quero mostrar pra vocês, olha, não repuxou, também não embabadou, simplesmente, olha, tá ficando perfeito, né? Aqui, amores, como vocês viram, eu fiz pegando somente as argolinhas de trás. E esse aqui, olha, eu fiz que ele é o mesmo modelinho, eu fiz pegando aqui, ó, na correntinha normal, ó, sem ser na argolinha de trás, no ponto normal, tá? Então, olha, eu fiz, ele fica assim, se você pegar normal, tá? E aqui também, eu fiz os meus picôzinho com a mesma cor, eu finalizei ele, ó, com a mesma cor. Então, esse aqui, como eu fiz assim, esse aqui, eu vou fazer o picôzinho dele na cor bege, pra ficar diferente um tapete do outro, tá? Mas aí, você escolhe como você queira fazer aí. Então, eu vou vir aqui, pessoal, vou prender aqui. Olha, prendi aqui o meu fio, vou fazer uma correntinha. E já vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto, vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, que seria esse aqui, ó, que nós finalizamos. Então, se você não cortou o fio, você vai começar daqui, tá? Se você cortou o fio pra fazer com outra cor, você prende na nossa argolinha. Então, aqui eu vou subir uma, duas correntinhas, volto nessas duas alcinhas e faço meu picôzinho. Meu picô, eu faço com duas correntinhas. Venho aqui, ó, entre um ponto e outro, faço um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, volto e faço meu picôzinho. Venho aqui, ó, nesse intervalo, prendo com um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, volto aqui nas minhas alcinhas e faço meu picôzinho. Venho aqui, ó, nesse próximo ponto, nesse espacinho, e faço meu ponto baixo. Fiquei com uma, duas, três, três picôzinho. Agora, pessoal, eu vou fazer um picô com quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Volto aqui na alcinha e prendo meu picô. Nesse mesmo espacinho, eu vou fazer outro ponto baixo. Olha, então, eu fiquei aqui com o picôzinho central. Uma, duas correntinhas, volto, faço meu picô. E já venho aqui, ó, nesse próximo espacinho, prendo com um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, volto, faço meu picô, venho aqui, ó, nesse próximo espacinho, faço um ponto baixo. Então, você percebe, olha, que a gente ficou aqui com um, dois, três picôzinho. E nesse meio, eu fiz um picô de ponto com quatro correntinhas. Prendi nesse mesmo ponto, fiz um picôzinho de duas correntinhas e já fui prendendo nas demais. Então, eu fico com um, dois, três picôzinhos de dois pontos, um picô com quatro e mais três picôzinhos com dois pontos. E assim, olha, esse picô ficou bem aqui no meio, tá? Essa é o diferencial e a gente acaba aí economizando aí nos nossos barbantes. A maioria dos picôzinhos é com três e eu sempre faço com dois, pessoal. Então, os meus barbantes, os meus tapetes ficam menos pesados e eu consigo uma economia melhor de barbante com o mesmo resultado. Aqui, eu faço uma correntinha, venho aqui, ó, pra essa alcinha do meio, um ponto baixo, uma correntinha. Já vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto e vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Uma, duas correntinhas, já venho e já faço aqui, ó, meu picôzinho. Entro aqui dentro do espacinho com um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, faço meu picô, entro no meu espacinho com um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, faço meu picôzinho, entro no próximo espacinho com um ponto baixo. Um, dois, três picôzinho. Então, agora, esse vai ser um picô de quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas, volto e faço um ponto baixo. Nesse mesmo espacinho, eu vou fazer mais um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, faço meu picôzinho. E agora, eu venho no meu próximo espacinho, prendo com um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, prendo com o meu picôzinho, venho aqui, ó, nesse próximo espacinho, um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, volto, faço meu picôzinho. No próximo espacinho, um ponto baixo. Fiquei, novamente, olha, com outro leque terminado, né? Outro motivo aqui terminado. Venho aqui, pessoal, olha. Pra esse espacinho do meio, faço primeiro uma correntinha, um ponto baixo dentro dessa alcinha, uma correntinha, e já venho aqui no primeiro ponto. E vou dar a continuidade, gente, aqui nos meus bico russo, quase russo, né? Vou dar a continuidade aqui, ó, em toda a minha carreirinha fazendo isso. E olha, gente, como que destaca bem o bico quando a gente faz em outra cor, né? Olha pra vocês verem como que fica lindo aí. E esse picô central, que ele é com quatro correntinhas, ele deixa o bico do nosso tapete perfeito, né? Então, vou continuar aqui com essa mesma sequência. E volto com vocês pra gente arrematar e finalizar o nosso tapete. Eu finalizei, então, olha, toda a minha carreirinha, e ele ficou assim, pessoal, olha. Agora aqui... Fiz a minha correntinha. Eu vou finalizar, pessoal, nesse pontinho aqui que eu iniciei. Vem aqui, faça um ponto baixíssimo. E já posso tá cortando aqui o fio. E finalizei, então, assim, a minha peça. Puxa aqui, ó. Vou voltar com esse ponto aqui dentro, ó. Pra levar ele lá atrás, pra tá fazendo o meu arremate lá atrás. Olha, ele fica perfeito assim. Aqui eu venho e vou puxar ele aqui, ó. Vou juntar ele com esse outro que eu iniciei. Pra assim, tá fazendo o meu arremate aqui atrás. Aí, eu venho aqui, puxo, ele pra cá, ó. E aí, dou o meu nozinho aqui. E depois, vou tá colocando esses fios entre os pontos e cortando. Bem assim. E tá finalizado, então, o nosso tapete, olha. Gente, olha, não embabador, não repuxou, mais econômico, porque a gente fez menos ponto nesse bico, né? Economizamos no picô e também colocamos somente sete pontos altos dentro de cada leque, tá? Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa peça. E se puder, compartilha esse vídeo pra tá ajudando o canal. Desde já, te convido a tá se inscrevendo aí, fazendo parte da nossa família. Temos um grupo de WhatsApp que eu vou deixar linkado no primeiro comentário fixado. Sejam todos bem-vindos, tá? Beijinho no coração. Que Deus abençoe a produções e a vida de vocês. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!